Esse é o Ancapsul e nós vamos falar agora sobre a aprovação do Lula, que saiu numa pesquisa agora da QAESH. Na verdade, saíram três pesquisas, da QAESH, da Paraná Pesquisas e da CNT. E elas todas meio que coincidem aí no grosso das indicações. Mostra que o Lula continua perdendo apoio, principalmente entre os indecisos, principalmente na isentosfera. Isso é um dado muito importante. O Lula, ele mantém o apoio de quem votou nele, é verdade, isso era meio que esperado. Mas o pessoal que está ali na isentosfera, que não votou nem no Lula nem no Bolsonaro, fica cada vez mais desgostoso do governo Lula. E tem outros dados interessantes nessa pesquisa aqui. Vamos falar sobre isso. Essa notícia foi sugerida por ginecologista da Janja, quando é que o grosso vai amolecer e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, os esquerdistas estavam aguardando com muita ansiedade essa nova pesquisa da Coeste por um motivo muito simples. Na última pesquisa, o Lula tinha caído bastante, de 54 para 51. E aí foi justamente naquela época que teve um monte de problema. Então eles fizeram um monte de ações para melhorar a visão do governo Lula, combate nas redes sociais e não sei o que lá, não sei o que lá. E eles esperam que agora não. Agora o Lula vai começar a melhorar. Só que ainda não foi dessa vez. Você pode alegar que caiu menos a desaprovação do Lula aqui. Mas pela primeira vez, desde o início dessa história toda, está empatado. Ou seja, quem aprova e quem desaprova o governo Lula está em empate técnico aqui na pesquisa da Coeste. Então a margem de erro aqui é 2,2 pontos percentuais. Como a diferença aqui é só de 3 pontos entre o aprova e o desaprova, já é empate técnico aqui nessa categoria. Então as notícias não foram tão boas assim para o Lula. As medidas que ele tomou até aqui não surtiram nenhum efeito para melhorar a popularidade dele. Ao contrário, parece que pode até ter diminuído o ritmo da queda, mas continua a queda. E o principal é quando você vê os números por faixas. Então vamos lá. Aqui a avaliação positiva do governo Lula. Está tudo dividido. 33 positiva, 33 negativa, 31 regular. Ou seja, a mesma coisa. Quem acha que está bom e está ruim está na mesma coisa. Mas isso é uma queda para o Lula. Por quê? Porque na pesquisa anterior o Lula teve 35% de avaliação positiva e 34% negativa. O cara da COESH disse que essa rodada mostrou que houve um aumento da capacidade de estancar a queda da aprovação. Ou seja, o Lula conseguiu diminuir a queda da aprovação dele. Eu não sei não, tá? Porque o problema da queda da aprovação é o seguinte. É que ela vai andando conforme o Lula faz merda, né? E essa pesquisa foi feita antes da merda do Rio Grande do Sul. Vamos ver como é que isso vai impactar nesse negócio no final das contas, né? Eu acho que é por isso que o pessoal está tão apavorado querendo censurar todo mundo. Porque eles já perceberam que esse pessoal que faz essas pesquisas, eles têm indicadores que são contínuos. Eles continuam acompanhando o termômetro da situação. E eu tenho pra mim que deve ter piorado muito com essa questão toda do Rio Grande do Sul. O fato é isso. Por isso que eles estão batendo tanto nas redes sociais querendo censurar todo mundo. Não pode criticar o governo. E manda PF investigar quem está criticando o governo. Não sei o que lá. Olha que coisa, né? Enfim, o ponto aqui é esse. É o que eu falo. Caiu pouco da última pesquisa pra cá. Porque na última pesquisa era a pesquisa da merda que o Lula falou sobre Israel e Palestina. Vocês lembram? Que jogou um monte de gente contra o Lula. Agora, de novo, é assim. Não é que caia o tempo todo a coisa. É quando acontece as merdas, né? E a merda que está acontecendo agora é a atuação do Lula lá na tragédia do Rio Grande do Sul. Eu tenho certeza que isso vai se refletir nos próximos levantamentos, né? O Lula escapou pelo gongo desse que a pesquisa foi feita antes disso, né? Bom, tá aqui. 50 aprovam, 47 desaprovam. Mas o interessante é ver justamente algumas diferenças, né? Por exemplo, mostra uma diferença muito grande entre o pessoal católico e o pessoal evangélico. Mas lembra, aqui no Brasil, isso tem que considerar também que a maior parte dos católicos não é de fato religioso, assim. Não estou dizendo que não exista. Existem católicos muito religiosos aqui no Brasil. O problema é que o grosso do pessoal que se diz católico aqui no Brasil é aquele católico igual eu era católico antes de me assumir ateu, né? Eu sou católico, mas... Onde é que você foi na igreja na última vez? Ah, foi quando alguém casou, teve batizado de alguém, não sei o que lá. Ir na igreja mesmo não vai, né? Enfim, uma coisa curiosa que você pode mostrar aqui é que realmente a aprovação do Lula entre católicos é maior. Agora, ela diminuiu, a reprovação do Lula diminuiu aqui entre evangélicos, né? E você pode acreditar isso daqui justamente à questão do Lula ter parado de falar do conflito Israel-Palestino. Vocês repararam isso, né? O Lula parou de falar nesse assunto. Percebeu que falou merda, não conseguiu o apoio que queria, agora ele calou a boca. Melhor coisa que ele faz, devia calar a boca para sempre, não falar mais sobre nada. Seria a melhor alternativa para o Brasil, né? Então você vê que realmente isso deu uma melhorada na visão dele pelo pessoal evangélico. Bom, a aprovação por região continua o mesmo padrão, sendo que o Nordeste é o único que o Lula nada de braçada, continua com uma aprovação muito boa. Nos outras regiões todas agora o Lula é desaprovado. E é notável você ver que no Sudeste está aumentando a desaprovação, tá? Continua aumentando a desaprovação seguidamente no Sudeste. No Norte e Centro-Oeste cresceu também e agora já é uma desaprovação maior do que a aprovação por lá. No Sul continua também a aprovação maior por lá, né? Bom, tem outros cortes aqui, mas aí não vale a pena muita gente falar sobre isso. O que tem de interessante mais aqui no final é justamente esse quadro aqui que fala, por exemplo, a aprovação do Lula entre as pessoas que votaram no Lula. E ela continua muito boa, como é de se esperar. A aprovação do Lula em quem votou no Bolsonaro. E ela continua muito ruim, como é de se esperar. Agora, o pessoal que não foi votar, que votou branco e nulo, repara como é que continua uma queda muito acentuada da aprovação do Lula, né? Ele continua sendo cada vez mais desaprovado. E esse pessoal aqui é o pessoal que importa no final das contas. Por quê? Porque é o grosso do pessoal que está no meio do caminho. Quem é bolsonarista vai votar no Bolsonaro mesmo, não vai fazer diferença. Quem é lulista vai votar no Lula mesmo, não vai fazer diferença. Quem faz diferença é o pessoal que está no meio do caminho. E esse grupo aqui é um bom indicador de para onde está indo esse pessoal do meio do caminho, né? Ou seja, cada vez mais descontente com o governo Lula, o que era de se esperar, né? Ou seja, essa pesquisa que estava sendo aguardada ansiosamente pelos esquerdosos aí, como uma maneira de melhorar a posição do Lula, olha só, parou de piorar, não sei o que lá. Não, não parou de piorar, continua piorando. Talvez esteja piorando mais leve, né? Mas lembra também que isso daqui é Coaestia, né? O próprio diretor da Coaestia é lulista. Então a chance disso aqui ter alguma deformação é grande também. Bom, além disso, saiu a CNT-MDA, que também teve uma coisa parecida, ou seja, a avaliação positiva do governo foi de 42 para 37, a negativa subiu de 27 para 30, ou seja, na CNT-MDA continua muito forte a desaprovação do Lula, crescendo muito a desaprovação do Lula, né? E está aqui, agora está 37, ótimo, bom, 31, ruim, péssimo. De certa forma, não está diferente da aprovação lá na Coaestia, né? Está parecido os números, mas de qualquer forma foi uma mudança muito grande em relação à última vez com isso daí. E também aqui, ó, caiu, passou de 42 para 37 a avaliação, a aprovação do governo Lula, ou seja, realmente caiu muito a aprovação na CNT. Teve também uma pesquisa da Paraná Pesquisas que mediu apenas a questão da confiança na economia e capturou aqui justamente o brasileiro acha que vai piorar, que está ruim, vai piorar, e que o governo Lula não oferece nenhuma solução nesse aspecto. As pessoas estão acordando, né? Isso aqui é nada mais do que constatar a realidade, né? E aqui tem uma coluna aqui do Globo, né? Que o cara é lulete, né? O isentosfera. Critica Bolsonaro, fala que a Lava Jato acabou no governo Bolsonaro. Olha só que filha da putagem isso. Porque, sim, ela acabou no governo Bolsonaro, mas não por culpa do Bolsonaro. Acabou por culpa do STF. O STF matou a Lava Jato, né? Esse pessoal parece que finge... Vai falar que não, foi culpa do Bolsonaro. A Lava Jato acabou com o Bolsonaro. Não, quem acabou com a Lava Jato foi o STF. Mas ele coloca uma coisa aqui que faz sentido, né? Por que o pessoal está insatisfeito com o Lula? Justamente porque está vendo o Lula como um cara velho com soluções velhas para problemas novos, né? O Brasil mudou, a sociedade mudou, a economia mudou. O Lula continua pensando como o Lula lá de 2003. É o problema que eu falo para vocês. O Lula não tem um plano para o Brasil. Ele não sabe o que fazer. Ele está aqui só querendo a vingança dele contra o Brasil, contra o que fizeram com ele lá na cadeia, né? E é isso que vai. Não tem como dar certo isso daí. Não tem como ir bem a esse tipo de coisa, né? A popularidade do Lula continua caindo cada vez mais e vai piorar ainda mais daqui para frente, porque não tem jeito. O Lula é velho, não pela idade dele. É velho pelas ideias dele. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. para ver as condições e vantagens de patrocinar o canal. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto